E o vídeo de hoje é um vídeo que eu gosto muito, é o vídeo de comprinhas da Shem E esse é o primeiro vídeo de comprinha da Shem de 2024 Ou seja, também é a minha primeira comprinha da Shem desse ano Mas antes de mostrar tudo que eu comprei, eu já quero pedir aquele like pra me ajudar na divulgação do canal E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreve aqui embaixo pra ficar sempre por dentro das novidades E agora chega de papo e vamos conferir tudo que eu comprei Bom gente, eu não sei vocês, mas eu sou a louca da Shem Eu adoro ficar olhando lá tudo que tem, o que que tem de diferente e valores, comparando valores também E eu já fiz uma comprinha e já chegou, veio muito rápido, veio em uma semana, eu fiquei admirada E eu vou mostrar pra vocês então tudo que eu comprei e vou falar os valores também Até já abri aqui o meu aplicativo E a primeira coisa que eu já vou mostrar pra vocês que eu comprei foi esse negocinho aqui ó, de ventosa E pra que que usa isso? Essa ventosa você cola na capinha do celular e você pode colar o seu celular em qualquer lugar Desde que seja vidro, espelho, então é muito prático pra quem cria conteúdo ter esse negocinho aqui Porque ele gruda super bem e aí você pode gravar os seus stories, o seu vídeo com muito mais segurança e praticidade Esse trequinho aqui, ele custou R$11,89 Outro produto que eu comprei também sendo um acessório de celular foi esse tripé Que eu já tinha um e aí eu comprei outro, inclusive a câmera tá com um desse também E eu comprei mais um pra poder ter no celular Ele é um tripé dessa marca aqui, que é o Lanzi E ele tem essa questão aqui ó, de poder pôr o celular Aqui você consegue acoplar o microfone Ele vira, então você pode usar pra gravar em pé também E o que eu mais gosto é que ele aumenta Ó, ele é bem pequenininho a parte do tripé Ele abre, é pequenininha, tá? Mas ele aumenta, então assim, agora eu tô fazendo, por exemplo, com vocês E vocês estão no mais alto pra ficar na altura do meu rosto E aí eu comprei mais um, porque daí é muito prático Você pode inclusive gravar assim Muito legal esse tripé, eu achei super bom Eu já tinha comprado um e aí eu comprei mais um Esse tripé não é tão barato, mas a qualidade dele é fantástica Ele custou 88 reais e 86 centavos Então assim, não foi tão barato, porém valeu super a pena Essa ventosa e esse tripé eu fiz em uma compra, tá? Então essa compra desses dois itens Ela custou, vamos ver se eu acho o total aqui Para falar pra vocês Ué, não tem o total 100 reais e 100 reais e 80 centavos Tá? Então essa compra custou 100 reais e 80 centavos E aí a outra compra, que na verdade foi uma compra Que eu dividi em dois pra não ser taxada Inclusive, se essa é uma dúvida sua Eu não fui taxada, tá? E aí a outra compra Eu comprei essa calçadeira Que não sei como é que fala Uma peça de silicone Para copo, tá? Para esse meu copo aqui da Stanley Eu já tinha comprado para um outro copo meu E aí eu comprei para esse aqui também E comprei dois, na verdade Um para mim e um para uma garrafa Que meu marido tem de alumínio Porque daí fica antiderrapante Esse foi 11 reais e 95 centavos Eu comprei duas unidades Outra coisa que eu comprei Foi esse carimbinho Para que, gente, que ele serve? Para quando você faz compra Deixa eu pegar um papel para mostrar Sabe quando você faz compra e vem em seu endereço E você não quer que as pessoas vejam? Esse carimbinho, ele funciona assim, ó Ele é pequenininho Primeiro, super prático Pode ter na bolsa, em qualquer lugar, tá? E aí, ele é assim Ele fica assim, ó E aí você esconde o seu nome Seu endereço E eu já estava querendo muito um treco desse E aí eu comprei dessa vez E foi 11 reais e 99 centavos E ele é bem pequenininho, ó Mas super gostei Outra coisa que eu comprei Foi a pulseira para o meu Apple Watch Essa pulseira aqui Ela é uma pulseira de couro Esse fecho é rose gold Aqui também ela é rose gold E eu gostei bastante Eu achei ela uma pulseira bem charmosa E como é imitando um couro Ela fica um pouquinho mais sofisticada Do que aquelas pulseiras de borracha Olha, então parece que você está usando um relógio normal Gostei bastante Achei o acabamento bem top E essa pulseira do relógio foi 30 reais e 90 centavos Achei justo pela qualidade E com certeza eu vou usar bastante E por fim Porém não menos importante Algo que eu queria muito Eu comprei um kit de três conjuntos de pente Para fazer penteado Ó, então são esses três itens aqui O primeiro é um pente Que vem à base de metal E ele é bem lindo Ele é de glitter Não sei se vocês conseguem ver Mas é transparente de glitter O outro produto é essa escovinha aqui menor Então um lado é assim E o outro lado é assim Então é para você ajeitar assim Os pequenos cabelinhos que tem E por fim é essa famosa escova Que é tipo escova de sapateiro que falam Que tem esse cabo mais fininho E esse cabo aqui para você fazer O ajuste do seu penteado E não ficar nenhum cabelinho aí por fora Eu estava bastante querendo esse kit E aqui estava meio carinho E aí eu acabei comprando na Shein Ou Shein, enfim E custou R$17,95 Ou seja, super baratinho, né? Para um produto que eu achei Com uma qualidade bem boa, tá? E o total dessa compra Foi no valor de R$84,74 E eu também não fui taxada Então eu super gostei das coisas que eu comprei Na realidade, sendo bem sincera para vocês Eu nunca comprei um produto na Shein Que eu não tivesse gostado Ou que eu achasse assim Tipo uma qualidade ruim, sabe? Então sempre olho muito os comentários Fica até uma dica aí Olhem os comentários Olhem as avaliações Vejam se tem fotos E aí se realmente tiver Compre que daí sem dúvidas Você não vai se arrepender E essas foram então as minhas comprinhas Se vocês gostaram Já deixa aquele like Para me ajudar na divulgação do canal E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau!